Olá, bom dia, bom dia a todas, todos, todes. Eu sou a professora Fernanda, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, eu estou jovem, acho que é bom dizer, de 40 anos, eu estou aqui num ambiente que tem uma estante de livros atrás de mim, além de um quadro e uma planta. Bom, eu sou professora da FAPCOM, além de coordenadora aqui dos cursos de pós-graduação da instituição, e quero agradecer, então, desde já a audiência de quem está aqui acompanhando a gente, nessa mesa redonda. Essas mesas redondas, essa aqui é a terceira edição, né, essas mesas redondas, elas são uma promoção do curso de pós-graduação em produção editorial da instituição. Elas costumam acontecer sempre no segundo semestre do ano, estou falando isso para vocês estarem sempre atentos, né, a nossa programação. E nessa edição aqui, a gente está versando sobre um tema muito caro ao mercado editorial, né, que são essas questões sobre as plataformas e linguagens hoje tão diversas, né, e possíveis para o livro. E justamente fazendo jus a isso, é que a gente também está aqui com intérpretes de Libra, né, porque um dos temas que a gente vai tratar, além de falar da tecnologia como um todo, o avanço da tecnologia e como o mercado editorial vai acompanhando isso, né, isso inclui a gente pensar na inclusão, pensar na acessibilidade para pessoas com as deficiências diversas, né. E por isso a gente vai estar aqui com vários convidados, agradeço ao Eyes Hands que forneceu o serviço aqui dos intérpretes da equipe deles, né, a gente vai estar aqui com a Monique, que está aqui no momento, e também com o César intercalando, e agradeço aos demais convidados, também que estarão aqui com a gente hoje, que prontamente aceitaram o nosso convite. E finalizando aqui a minha fala, essa fala inicial, né, vou passar a palavra para o professor Wanner, que é também professor do curso de pós-graduação em produção editorial. Eu volto ao final para a gente fechar também, mas desejo desde agora um bom momento, que seja um momento de muita troca, de muito aprendizado. Muito obrigada, pessoal, por estar aqui com a gente. Agora, Wanner, é contigo. Wanner, teu som, teu som. Bom, bom dia, Fernanda, obrigado. Pessoal, eu sou o Wanner, eu sou descendente oriental, eu estou um pouquinho acima do peso, estou usando óculos, estou num ambiente que tem livros atrás de mim, estou com uma camiseta polo listrada. Eu quero, então, dar boas-vindas a todos vocês que estão aqui com a gente, ao vivo, bom dia para todos, e para você que está assistindo a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, né, esse encontro vai ficar no nosso canal aqui da Fabcom no YouTube. Então, como a Fernanda falou, essa é a terceira mesa redonda do curso de especialização em produção editorial. Eu fiz até uma busca histórica, a primeira mesa redonda foi uma mesa redonda presencial, que aconteceu em abril de 2019, e o tema era o lugar do livro na sociedade contemporânea. Depois do ano passado, já em meio à pandemia, em setembro, a gente teve uma segunda mesa já na modalidade à distância virtual, e o tema foi o mercado editorial brasileiro em contexto de mudanças, mudanças, né, em especial, claro, as causadas pela pandemia. Então, só para a gente entender como que vai acontecer aqui o nosso encontro, eu vou apresentar os nossos convidados, eles vão ter um tempinho para dar um bom dia entre a minha apresentação aqui, e depois, sim, eu vou passar para cada um deles ter aí uns 10 minutinhos para falar. Aí, volta para mim, eu tenho algumas perguntas aqui, meio capciosas para fazer para eles, e depois a gente começa a fazer uma interação com a turma que está ao vivo, tá bom? Então, desde já, um bom evento para a gente, né, que possa ser um momento realmente de reflexão, de algo que é apaixonante, algo que a gente ama, que é falar sobre livros, que é trabalhar com livros, né, que é ler, e, então, vamos lá. A primeira convidada que eu queria apresentar para vocês é a Mariana Rolier, ela é Publisher Manager da Storyteller Brasil, ela trabalha no mercado editorial como editora há mais de 20 anos, ela tem passagem pela Roco, Planeta, Leia, Harper, é professora do MBA em Publishing da LabPub, né, e curadora formada pela Sotheby's de Nova Iorque. Então, Mariana, se você puder dar um bom dia para a turma. Bom dia a todos, tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda. Tudo bom. Obrigada. Aí, a gente tem duas, dois convidados da Wise Hand, nossa parceira aqui, né, então, a gente tem o Júnior Gaino, ele é fundador e CEO da Wise Hand, ele é empreendedor, ele tem mais de 18 anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento, e mais de 200 projetos desenvolvidos. Júnior, quer dar um bom dia para a turma? Feliz sábado para todos, bom dia para quem está no Brasil, boa tarde para quem está aqui na Europa, é uma honra falar com todos vocês. Legal. A gente também tem o Rafael da Wise Hand, ele é cofundador e CMO da Wise Hand, ele tem mais de 14 anos de experiência em marketing, mais de 2 mil conteúdos entregues, e mais de 50 grandes campanhas de marketing. Rafael, bom dia. Opa, a gente está, o teu microfone está mudo. Essa é a gafe, né, da pandemia. Tudo bem com vocês? Sou o Rafael, tenho 44 anos, estou aqui em Jundiaí, São Paulo, né, e estamos aí nessa, na frente da Wise Hand junto com o Júnior, tentando mudar um pouco as coisas. Legal. E a Mariana também, Mariana Pastore, ela é jornalista formada pela ECA, USP, trabalha desde 2011 na Companhia das Letras, onde atualmente é gerente de projetos digitais e coordena a produção e comercialização de e-books e audiobooks da editora. Mariana, bom dia. Oi, Wanner, Marina. Bom dia. Bom dia a todos. Imagina, estou acostumada. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui com vocês. Ah, legal. Então, pessoal, o nosso tema de hoje é falar sobre livros, linguagens e plataformas, né? Então, a gente sabe que na história do livro a gente tem três grandes momentos, né? Então, o pessoal aí que se formou, que teve aulas comigo em disciplinas de mercado editorial, que a gente fala que o livro, o primeiro grande momento é a transformação do volume no códex, né? O livro em rolo no formato de caderno. A gente tem um outro grande momento que acontece lá no século XV com Gutenberg, né? E a invenção dos tipos móveis reutilizáveis. E a gente tem o terceiro grande momento na história do livro, que é chamado mais do que uma evolução, mas sim uma revolução, que é o surgimento dos livros digitais, né? Alguns falam que foi lá na década de 70, outros um pouquinho antes, né? Fato é que a gente vive hoje um outro momento que eu acho que deve ser encarado como mais um ponto importante na história do livro, que é a questão da gente trabalhar do livro multiplataforma, né? Então, alguns formatos que já existiam há algum tempo, como o audiolivro, né? A gente sabe que na história do audiolivro, ele nasce lá nos Estados Unidos no formato de fitas cassetes, né? Nas Eds Siris, o pessoal tendo que se deslocar naquelas estradas imensas, retas, que a gente vê nos filmes e colocava lá a fita cassete no carro para ouvir os livros, né? Mais recentemente, a gente começa a ter outros formatos. Esse livro cassete, ele vai para o digital. A gente tem o podcast que começa a tentar assumir um papel de livro também. A gente tem os livros digitais, os livros digitais mais simples, no formato EPUB, no formato PDF. A gente tem os livros digitais no formato Enhancer, que a gente chama, que são livros que já começam a inserir linguagens audiovisuais, então, um vídeo, uma sonora, um player de áudio. A gente passa a ter livros aplicativos, a gente passa a ter a necessidade de trabalhar com acessibilidade, né? Então, para pessoas com deficiência auditiva, visual, enfim, o livro, ele, e é ótimo isso, né? Ele vive se transformando durante o tempo e essa é a base da nossa conversa de hoje, né? Então, eu quero já convidar a nossa primeira participante, a Mariana Rolier. Mariana, então, você tem aí dez minutinhos para falar um pouquinho da tua experiência com esse tema e como que você tem trabalhado essa questão das multiplataformas quando a gente fala do produto editorial livro. É com você. Obrigada, obrigada. Novamente, meu nome é Mariana, eu sou uma mulher de 40 anos, estou com uma blusa verde, o meu cabelo é preto e eu estou num fundo rosa com plantas e livros. Bem, eu tenho vivido o mercado editorial há 21 anos, comecei, na verdade, dentro de uma editora de ciências humanas como assistente e não parei mais. Minha especialização é em literatura, em ficção, eu trabalho com tanto literatura comercial quanto upmarket. Na minha carreira, eu fui essa pessoa que escolhia os livros e coordenava a produção editorial dos livros dentro das editoras, então, tenho aí no meu portfólio livros mais famosos para o Brasil, como o Game of Thrones, como os livros de George Martin, ou Marley E., ou o Jogador Número 1, enfim, até livros mais de literatura, como o Joyce Carol Oates, fazem parte do meu portfólio. A gente, o mercado editorial brasileiro, ele sempre foi um pouco conservador dentro dessa questão de digital. digital. Agora, principalmente com a situação das livrarias e a pandemia, a gente dá uma acelerada no digital, mas também já tivemos os cassetes, quem tem a minha idade, por exemplo, lembra dos cassetes ou dos disquinhos de histórias infantis. A gente, depois, tinha cursos de línguas, também cassete em CD. Uma das pioneiras de audiolivro no Brasil foi a E.D. Ouro, que criou um selo só de audiolivro, mas você comprava no CD, você ia na livraria, e aí você comprava o CD com o audiolivro e levava para casa. Isso foi muito interessante, foi uma época que ninguém ainda pensava muito nisso no Brasil. Mas eu acho que a entrada do digital, tanto para e-book quanto para o audiolivro, ele vem através da banda larga, obviamente, dos streamings. A gente entende quão é importante essa relação de geração, dessa geração nova, que é uma geração que não compra, que não tem o hábito de comprar algo unitário, mas tem o hábito do experimento. Eu acho que isso vem muito da influência de Netflix e outras plataformas de streaming. Então, eles têm uma assinatura de empréstimos, essas assinaturas de streaming, elas funcionam como um empréstimo de filmes ou de livros, ou de audiolivros. E essa geração nova, ela tem essa característica de experimentar. Então, ela vai ouvir cinco minutos daquele audiolivro, se não for bom para ela, ela vai para outro, e assim vai até encontrar algo que é essencial para ela. Porque, hoje em dia, o que a gente tem de mais precioso é o nosso tempo, e a gente não quer desperdiçar e não quer correr o risco com experiências unitárias. Então, a gente se beneficia disso tanto no e-book quanto no audiolivro. E, dentro da minha carreira, minha transição foi muito interessante, porque meu último trabalho como editora de livros físicos foi na HarperCollins, eu era gerente internacional, de produção internacional dos livros, e foi ali em torno de 2017, 2018, a gente já via uma movimentação muito triste e complicada das grandes redes e das livrarias em geral no Brasil. A gente entra com essa crise financeira no país, que é muito complicada. A maioria das livrarias estão passando por dificuldades naquele momento. E eu, como editora, como pessoa que escolhia livro para o catálogo, eu começava a ver muita dificuldade de chegar no meu leitor final. Então, em 2018, eu recebi o convite da Storytel. A Storytel é uma plataforma de streaming, de audiolivro. Funciona como a Netflix, você paga uma assinatura mensal e você tem acesso a todo o catálogo da Storytel. Eles são suecos e estão na Europa, em 15 países da Europa, há muito tempo, já há 15 anos, e eles queriam entrar no Brasil. Então, eles me fazem esse convite e eu penso que se não está na hora de começar a investir no digital. E, desde então, quando eu aceitei o convite, eu estou trabalhando como publisher da Storytel, fazendo seleção do catálogo para ser publicado dentro da plataforma e também sou responsável por criar obras que são exclusivas para áudio, áudios séries, podcasts, audiodramas, que são criados do autor direto para o áudio, que não necessitam virar primeiro livro e depois serem licenciados para o áudio livro. Então, tem sido uma experiência incrível. a gente entrou esse ano com Harry Potter e a gente está falando de inclusão e dando essa oportunidade também. O que a gente recebe muito é um retorno da plataforma de pessoas especiais que nunca tinham ouvido, lido, tido a oportunidade de ler livros e que estão, através do áudio livro, descobrindo histórias. A gente recebeu um monte de mensagem depois que a gente publicou o Harry Potter dizendo eu nunca tive a oportunidade de ler Harry Potter na minha vida, obrigada. Agora, através da voz do Ícaro Silva, eu consigo ter acesso aos livros e tem sido uma jornada muito emocionante de contato. O digital permite isso, que o editor tenha um contato direto com a audiência sem precisar de intermediários. Isso tem sido muito rico para mim. Legal, Mariana. Obrigado por essa contextualização inicial. E eu vou convidar agora o Júnior e o Rafael, vou pedir para que os dois apareçam aí na tela. Afinal de contas, os dois são da Wise Hand, embora sejam o patrocinador master do nosso evento, investindo milhões nessa live, eu acho que não seria justo dar dez minutinhos para os dois, para cada um. então, eu vou pedir para que vocês se apresentem. A Wise Hand é uma organização internacional, né, que tem trabalhado muito com essa questão de acessibilidade. Eles têm uma plataforma que é o SL Books, eles vão falar também um pouquinho. Então, Rafael Júnior, também contextualize um pouquinho a forma com que vocês têm atuado nesse mundo multiplataforma do livre. Começa aí, Rafael. Pode ir? Se quer que eu vou, eu posso ir. Bom, vamos lá. Bom, primeiramente, eu sou o Rafael, cuido aqui da parte de operações e da parte do marketing aqui na Wise Hands, né? A gente está na frente dos estúdios aqui no Brasil, fazendo material junto aos intérpretes e produzindo conteúdo de fato, né? O conteúdo acessível. E eu acredito, assim, que o SL Book, ele veio em um momento onde a gente buscava novas soluções através da conversa com intérpretes e com surdos para saber o que a gente poderia facilitar, como a gente poderia incluir o surdo dentro dessa realidade que a gente vive, né? Eu costumo dizer que a gente tem um mundo que não foi desenhado, projetado para o surdo e isso é uma coisa que tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas, né? Quando a gente pensa em pequenos detalhes da vida simples para nós, a gente acaba entrando num processo onde a gente descobre que para o surdo tudo aquilo é diferente simplesmente pelo fato dele não ter a audição. Então, o SL Book veio nesse momento onde a gente pensava em acessibilizar conteúdos, milhões de conteúdos que a gente hoje tem disponíveis aí para que pudesse ser feito de uma outra maneira, para que a gente pudesse entregar de uma outra forma e fazer com que o conteúdo chegasse nas pessoas de uma forma eficaz, né? Então, ele atende aí a questão do cego também por conta do áudio, ele incorpora áudio, ele incorpora o texto, né? Dividido em parágrafos e tem também a versão em libras, né? Que vai embaixo, quem puder acessar pode inclusive chegar lá depois que a gente acabar essa live, é claro, em slbook.shop para poder dar uma verificada, temos lá o primeiro capítulo do livro do Maurício Benvenuti, que foi o primeiro livro que a gente fez, nossa prova de conceito aí sobre o material, e eu acho muito interessante observar o ponto que isso traz uma diferença para as pessoas assim, no que diz respeito a poder acessar um conteúdo de uma forma totalmente diferente, a gente até comenta entre nós aqui, o que poderia ser uma maneira de pessoas que são ouvintes também e poderem acessar o conteúdo de uma outra maneira, por exemplo, ele incorpora o texto, o áudio e também agora a língua de sinais, né? Quer complementar, Júnior? Bom, vamos lá, eu sou o Júnior Gaino, sou um jovem de 40 anos, pardo, eu sou careca, tenho uma barba rala, atrás de mim tem a bandeira do Brasil e do Reino Unido. Bom, a minha história com a comunidade surda, ela começou ainda no Brasil, quando eu trabalhava numa empresa multinacional de tecnologia e eu fui desenvolver um projeto que usava óculos de realidade aumentada para o surdo poder assistir um cinema. O surdo, ele tem como língua mãe a língua de sinais, no Brasil é Libras, língua brasileira de sinais e eu aproveito o setembro, né, para cumprimentar a todos que é o mês internacional do surdo, então dia 26 é o dia nacional e no dia 30 é o dia internacional. Cumprimento também todos os intérpretes, porque são anjos que conectam dois mundos e conhecendo a comunidade eu desenvolvi esse projeto que capturava a legenda que muitos surdos não têm o domínio do português e colocava a língua de sinais no óculos, então foi meu primeiro projeto com eles e me apaixonei pela causa. Então chamei meu amigo Rafael, meu amigo já de alguns anos, para poder fazer essa empresa, colocar a parte de tecnologia junto com a parte de áudio e vídeo e conversando com os nossos amigos surdos, cegos, cadeirantes, nós entendemos algumas dificuldades e o que que a gente poderia fazer. a coisa mais bonita é você conseguir compartilhar o mesmo livro com todas as pessoas. A ideia do SL Book ele veio exatamente disso, de um bate-papo onde a gente fala, será que a gente não consegue dividir o mesmo livro entre as pessoas que não têm problema de visão, as que têm problema de visão, as que não têm problema de audição e as que têm problema de audição? Então, de um brainstorm, de uma conversa, nós fizemos esse primeiro capítulo e a escolha em especial do livro já vem de um passado onde o Maurício é um best-seller, eu sou mega fã do Maurício e ele já vem inspirando para a gente fazer algumas coisas diferentes. Então, tudo surgiu disso daí, de uma conversa, de um bate-papo entre surdos, cegos, cadeirantes, para a gente colocar realmente como protagonistas quem precisa da solução e a gente vem com tecnologia para poder oferecer isso num lugar só, mas sempre lembrando que, em primeiro lugar, vem os humanos, a gente prega a indústria 5.0, onde o ser humano está no centro de tudo e a tecnologia só vem para prover o amor e acabar com as barreiras de comunicação. Legal, obrigado. Oi, fala, 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 Rafael. Acho importante a gente, talvez muita gente que esteja vendo não saiba, mas a gente, quando fala sobre surdos, a gente fala sobre uma categoria e uma comunidade que muitas vezes não tem o português como língua mãe, não é alfabetizado e tal, então a gente pode pensar, pô, mas por que você precisa de um livro com língua de sinais? Porque hoje em dia você tem aí em torno de 4 milhões e meio de pessoas no Brasil que são surdos e que utilizam a língua de sinais para se comunicar e não tem acesso ao português, não compreende o português, a estrutura, não foram alfabetizados e tal, então o livro que a gente categoriza como um livro digital multiacessível, ele traz essa possibilidade da pessoa poder entender na língua mãe em que ele foi alfabetizado, onde ele foi, onde ele aprendeu a se comunicar que é a língua de sinais. Posso só complementar mais uma coisinha, Wanda? Claro, vai lá. Primeiro, esqueci de agradecer a Fernanda e a você também, Wanda, de poder trazer a gente aqui para poder dar essa ideia de um mundo que muitas pessoas que a gente conversa não tinha conhecimento e normalmente eu peço para fazer um exercício para ficar mais fácil, para a gente entender como é que funciona. É um exercício rápido, bem simples. Eu convido vocês a fecharem os olhos e imaginar um mundo completamente silencioso. Sem som algum. Essa é a realidade de meio bilhão de pessoas hoje no mundo. Onze milhões de pessoas somente no Brasil. E você já imaginou como que é difícil para essas pessoas fazerem coisas simples, como agendar uma consulta médica, fazer um pedido no drive-thru, fazer um curso, uma capacitação ou ler um livro. Simplesmente porque não tem acessibilidade, não tem nenhum conteúdo em Libras. Então, agora vocês podem abrir os olhos que a Wise Hands chegou para poder resolver esses problemas de comunicação. Júnior, a gente assistiu ontem a um vídeo, vocês não vão passar? Vão passar depois? Acho que era super legal aquele vídeo curtinho. Legal? Já tem aquele na... Só para a gente compreender um pouquinho mais. O Rafael já está subindo aqui na plataforma. A gente tenta trazer de uma forma audiovisual os problemas do dia a dia, o que o surdo ele enfrenta, o que o cego enfrenta no dia a dia e como a gente consegue resolver com coisas simples. Então, se todos tiverem aí um mínimo de vontade de poder resolver, de ter empatia e tanto o surdo quanto o cego, eles não querem doação. Ele simplesmente, ele quer um meio de comunicação aonde ele possa comprar, vender, estudar, trabalhar, simplesmente ser incluído no mesmo mundo. Então, a gente não está falando... é um mercado, se a gente falar só o mercado da comunidade surda, é um mercado que move 600 bilhões de reais todos os anos. Então, é bastante coisa que a gente tem aí no mercado. Não sei se o Rafael já conseguiu colocar aí. Estou subindo aqui os vídeos. Só um minuto. Se quiser continuar aí. Tá. E a ideia que a gente colocou só para fechar era o que é o SLBOOK? O que ele tem de diferença dos demais? O SLBOOK, nós fizemos até o pedido de patente dele, ele é um livro digital multiacessível, então você vai enxergar ele como um livro normal, um livro físico. No que for ler as páginas, você vê a página realmente virando, fazendo o barulho da página virando, e nós fizemos uma divisão de parágrafo, inclusive o tamanho da fonte, especial para incluir surdo, cego, pessoa com dislexia e déficit de atenção, tudo no mesmo livro. Então você tem a parte de áudio, é um audiobook, ele é um e-book e é um livro físico. E tudo isso usando ainda língua de sinais. Então a experiência é muito legal de todos que conheceram, como o Rafael disse, o primeiro capítulo ele está grátis, é só acessar o site sldesignlanguagebook.shop A gente coloca depois aí no chat. Legal. Acho que o vídeo já está pronto aí, né Pedro? Pode ir. Acho que tocar, né? Tem três videozinhos aí. Polícia Militar Emergência. Polícia Militar Emergência. Alô? Se quiser colocar os outros também, a gente já vê na sequência já. Legal. Esse é o meu favorito. Emergência 1-9-2. O que que posso ajudar? Emergência 1-9-2. É o meu favorito. É o meu favorito. Bombeiro. Bom ataque. Corpo de bombeiro. Alô? Alô? Essa é a conscientização que a gente está tentando passar pelas pessoas. Legal, Júnior. Rafael, obrigado. A Mariana, o Júnior e o Rafael mostraram o quanto que essa questão da multiplataforma, de certa forma, ela democratiza várias coisas. A gente que trabalha com livro, estuda o livro também, a gente sempre encara o livro como um objeto que vai democratizar, seja o acesso à informação, a educação, a melhor qualidade de vida. E a nossa próxima convidada, que é a Marina Pastore, ela trabalha numa casa editorial, que é a Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras aqui no Brasil. E também tem um papel super importante nessa questão de democratizar o acesso aos livros, ao conhecimento, à informação. Então, Marina, se você puder, compartilhar um pouquinho com a gente a experiência que você tem como profissional e a sua casa editorial tem tido nos últimos anos, essa questão de pandemia, questão do livro digital, audiobook, também. Fique à vontade. Isso. Obrigada, Bom dia a todos mais uma vez. Eu sou a Marina, sou uma mulher jovem, branca, de cabelos castanhos, cacheados, estou vestindo uma blusa verde e estou aqui na sala da minha casa com uma estante de livros e uma planta atrás de mim. Como o Aner já comentou, eu trabalho na Companhia das Letras faz dez anos, hoje eu sou gerente de projetos digitais por lá, e eu queria começar então falando um pouquinho do histórico da minha experiência com o e-book e mais recentemente com o audiobook e de como eu vejo esses dois mercados por aqui hoje. Começando pelo e-book, é um mercado que eu vi crescer e mudar muito ao longo dos últimos dez anos. Quando eu entrei na Companhia em 2011, a gente tinha ali por volta de 30 e-books que tinham sido feitos num caráter bem experimental, assim, isso dentro de um catálogo impresso que na época estava em torno de três mil livros e esses e-books eram vendidos na Saraiva e na Cultura que eram as livrarias que a gente tinha para livro digital naquele momento, né? Lojas internacionais como Google Play Livros, Apple Books, a própria Amazon ainda não tinham presença aqui no Brasil. Nessa época tinha muita desconfiança até em relação ao e-book, a Mariana até comentou que o mercado brasileiro é muito conservador em relação ao livro digital, né? O que é verdade, mas mesmo no mercado internacional tinha uma incerteza primeiro em relação ao formato, né? Será que a gente produz livros no formato e-pub que o Aner já citou, que é um formato pensado especificamente para o digital para se adaptar a vários tipos de tela? Será que esse investimento na produção desse formato vai se justificar? ou será que a gente continua com o PDF, que é o que todo mundo já conhece, que a gente tem mais controle sobre ele, né? Porque ele reproduz, ele é fixo, né? Ele reproduz a página do livro impresso e não exige nenhum investimento adicional, né? Porque já é o formato que a gente vai usar para impressão. Mas, principalmente, tinha uma incerteza também em relação à parte comercial e muito medo de que o livro impresso fosse seguir o caminho do CD, do DVD físico, né? Virar um produto quase que de nicho dentro de um mercado que se tornaria predominantemente digital. Nessa época, tinha até analistas prevendo que o mercado de livro viraria um 80-20, né? 80% digital e 20% físico. E não tinha clareza, na época, sobre qual seria a rentabilidade para as editoras desse novo produto digital, qual seria o modelo de negócios que ia se estabelecer, enfim. Então, muitas editoras tinham receio de investir no produto que causaria o declínio do próprio produto principal das editoras, né? Que é, e em grande parte dos casos continua sendo, o livro impresso. Ao longo dos anos, essa percepção foi mudando bastante e foram se tornando claras algumas coisas, pelo menos aqui na minha visão, né? Primeiro que o físico e o digital no mercado de livros não são necessariamente concorrentes, eles podem e são, em muitos casos, formatos complementares. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere o outro e tem muita gente que transita tranquilamente entre os dois formatos, né? Até falando como consumidora, se tem um livro que eu gosto muito, que eu quero ver no meu instante, ou que eu quero consultar, folhear com frequência, eu vou preferir o livro impresso. Se é um livro que eu quero na minha mão agora, imediatamente, ou se eu quero levar numa viagem sem carregar peso extra, ou se eu preciso fazer uma busca dentro do texto, aí eu vou preferir o livro digital. Então, hoje a estratégia da Companhia das Letras e de muitas outras editoras também é disponibilizar os dois formatos, de preferência na mesma data, e cada leitor escolhe o que for melhor para ele, né? Até em termos de estratégia de divulgação e de marketing, a gente faz a divulgação do livro, do conteúdo, não de um formato ou do outro, né? Essa escolha fica a critério do leitor. Então, ao longo desses dez anos foi sendo vencida essa resistência ao formato digital, e aí no caso da Companhia a gente passou daqueles 30 e-books que tinha em 2011 para mais de 4 mil hoje, né? Dentro de um catálogo impresso que hoje está em cerca de 6 mil livros. Então, essa porcentagem infelizmente já mudou bastante para melhor. a gente também teve a entrada de empresas importantes nesse segmento aqui, como as que eu já citei, né? Google, Apple, a Kobo, que veio para ser parceira da Livraria Cultura por aqui, e a Amazon, e todas contribuíram muito para popularizar o e-book no Brasil, né? E a gente, como editora, foi tendo mais liberdade para experimentar com produtos novos, produtos que saem primeiro em e-book ou até exclusivamente em e-book. Então, de repente, livros que talvez não fizessem sentido no formato físico, mas que podem funcionar no digital. Por exemplo, contos ou ensaios avulsos, que são curtos demais para justificar uma tiragem impressa, a gente consegue lançar sozinhos avulsos como e-books pequenos, curtinhos e mais baratos. Ou livros serializados, né? Aquele velho fascículo que a gente consegue reproduzir no digital, lançando capítulos distribuídos ao longo de várias semanas, ou e-books infantis com narração em áudio já embutida no e-book, enfim, uma série de possibilidades, algumas comercialmente bem-sucedidas, outras nem tanto, mas todas servem para a gente explorar recursos específicos do digital para incluir conteúdos que talvez não coubessem no livro tradicional. E aí a gente chega a 2020, né? Pandemia, e até aí as vendas de e-book, pelo menos na companhia, estavam crescendo num ritmo estável, mas que já não era tão forte quanto alguns anos atrás. De repente, em março e abril do ano passado, livrarias que, como a Mariana até comentou, já estavam em crise, livrarias físicas foram obrigadas a fechar. Muita gente, naquele primeiro momento, estava até com receio de receber entregas de produtos físicos, né? Então, o e-book acabou se mostrando uma alternativa boa para muita gente. Então, naqueles primeiros meses, na companhia, a gente viu ali um crescimento de quase 100% nas vendas de um mês para o outro. Assim, em março e abril foi 100% de crescimento em relação à média, né? Do período pré-pandemia. E foi também uma maneira da gente escoar lançamentos que a gente teve que adiar ou até cancelar no formato impresso, né? Então, acabou sendo um recurso que a editora usou com ainda mais força. A gente já tinha uma estratégia digital e aí a pandemia acabou fortalecendo essa estratégia. Hoje em dia, mais de um ano depois, esse crescimento em grande parte se sustenta, mas o mercado de livros físicos já teve uma retomada forte também, né? Então, dá pra dizer pelo menos aqui na minha experiência que o bolo todo cresceu, que é o que a gente quer. Então, pra resumir sobre o e-book, na minha visão, esse já é um produto que está integrado à rotina de muitas editoras e que, inclusive, já é uma parte relevante do faturamento. E aí, a novidade, o desafio que se coloca agora é o audiobook. Como o Aner já comentou lá no começo, o formato áudio em si não é novidade, já tinha a fita cassete, depois CD, mas agora a gente tem a oportunidade com o digital de entregar esses livros sem o produto físico basicamente pra qualquer pessoa que tenha um celular, né? Então, pra todo mundo. Então, o cenário é completamente diferente. O desafio aqui, pra mim, é a produção, que é muito complexa e exige um investimento alto e exige profissionais que, em grande parte, não estavam ali na rotina das editoras, né? exige narrador profissional, exige a estrutura de um estúdio, a equipe de um estúdio profissional também, pra ter um bom resultado. Não é só colocar o autor dentro de uma sala com um microfone e achar que vai sair um audiobook excelente a partir disso. Então, é um processo que exige tempo, cuidado e investimento, não é fácil de automatizar ou de produzir em massa. por outro lado, a gente sabe que o Brasil tem um número muito grande de não leitores, né? Mas que tem muita gente que consome outros tipos de mídia, inclusive em áudio, como os podcasts, por exemplo. Então, com o audiobook, a gente tem a oportunidade de levar os nossos livros pra pessoas que não necessariamente são consumidoras desses produtos hoje, né? Pessoas que não necessariamente têm o hábito da leitura. O desafio aí, pra mim, é como a gente chega nessas pessoas, pessoas que não necessariamente vão ser atingidas pelas estratégias e pelos canais de divulgação e marketing que a editora usa hoje pra falar com os nossos leitores. Mas, até olhando pro mercado de outros países, como Estados Unidos e Inglaterra, que são mercados mais maduros e tem visto um crescimento muito grande de audiobook nos últimos anos, eu sou bastante otimista em relação a esse formato e eu vejo muito, muito potencial aqui. Acho que é isso que eu queria falar nessa introdução, tem muita coisa pra falar de e-book e audiobook, produção, vendas, modelos de negócio, podia ficar três horas aqui, mas volta a palavra pra você, Wander. Legal, Marina, obrigado. Então, eu não sei se a gente vai colocar todo mundo agora aí na tela, mas a gente vai, vamos passar pra uma fase agora da nossa mesa, que é realmente de um diálogo de todos os convidados e o pessoal que está assistindo aí no YouTube, já comecem a deixar também as suas perguntas que daqui a pouco a gente vai fazer pros convidados. Eu queria até pegar esse finalzinho da fala da Marina e já lançar uma primeira reflexão aqui pra vocês. A pesquisa Retratos da Leitura no Brasil foi divulgada no passado, ela comprova isso que a Marina falou, ou seja, houve uma queda de quase 5% no livro de leitores no Brasil. A gente tinha 104 milhões de leitores no Brasil em 2015 e em 2019, que é o ano base da pesquisa publicada no passado, a gente tinha, chegou a ter 100 milhões. Então, imaginando que a gente teve um crescimento da população de 2015 pra 2019 e considerando ainda o número absoluto, a queda foi maior do que esse 5% no número de leitores no Brasil. E a Marina no finalzinho da fala dela disse o quanto que existe possibilidade da gente desenvolver novos leitores com essas novas plataformas. Essa mesma pesquisa mostrou que uma das faixas etárias que uma das poucas faixas etárias que houve crescimento de leitores foi nos pequenininhos, nas crianças. Como que vocês enxergam essa questão da multiplataforma, do livro, no desenvolvimento do hábito da leitura? Será que é um caminho que não só as editoras, mas o poder público, as políticas de incentivo à leitura deveriam ir por esse caminho? Ou a gente precisa pensar mais realmente na distribuição, na questão das bibliotecas? como que vocês enxergam isso? Fique à vontade quem quiser começar. Vai lá, gente. o áudio está isso o Júnior vai tentar arrumar. Tá, obrigada. Eu vejo esse problema com uma junção de vários outros problemas. Eu acho que tem problema na distribuição, tem problema cultural, tem um problema de falta de políticas públicas, tem um problema de não investimento em educação, assim como e isso tudo que a gente já sabe, essa falta de investimento geral e esse problema de distribuição, ele se junta também com um momento que, novamente, as pessoas estão concorrendo, o seu tempo virou a coisa mais preciosa. Então, o que eu vou fazer na próxima hora? Eu vou ler um livro, eu vou assistir Netflix, eu vou para o Spotify ouvir um podcast, o que eu vou fazer? A gente, a internet traz tanta possibilidade que essa concorrência, ela vira, ela se torna algo muito grave. E a leitura, como não tem esse espaço todo de investimento e o hábito não vai se criando, a gente não vai passando o hábito da leitura para os nossos filhos, a gente tem um problema educacional aí de educação básica, a gente não tem incentivo, então, tudo isso, eu acho que que corrobora para a gente ter essa diminuição no hábito de leitura. Eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu acho que também é muito tempo para falar, mas eu acredito que o digital, ele traz pelo menos uma solução para a maioria das pessoas de distribuição, e eu acho que isso facilita. o áudio livro, além de, e a Marina falou muito sabiamente disso, eu lembro que quando o áudio entrou no Brasil, as editoras falavam que não iam fazer áudio em streaming, por exemplo, porque é canibalizar o livro, as pessoas iam deixar de comprar o livro físico para ouvir o áudio, e isso não é verdade, cada vez mais que o tempo passa e a gente vê a nossa audiência, a gente percebe que a nossa audiência é a pessoa que eu gostaria de ler, mas que não compraria um livro por uma questão de tempo ou não tem o hábito, e aí ela vai para o áudio como uma solução, então ela não é o público leitor que está indo para o áudio, é uma parcela de não leitores que sempre quis ter acesso aos livros e agora tem essa possibilidade, então, pelo menos nessa situação, tanto no áudio como no digital, a gente facilita um pouco o processo de distribuição, e terminando aqui, para não me alongar muito, eu acho que a gente não é mais editor de uma plataforma só, e eu acho que isso acabou, antigamente tinha o editor de livro, tinha o curador de arte, e aí a gente pega e avalia uma história, e a história é muito boa, e a gente transforma em livro, em áudio de livro, em digital, em peças de teatro, em filme, em playlist, a gente está vivendo esse momento de efeito fandom, que a pessoa que gosta muito de um certo tipo de livro, eu estou falando no interesse geral, ela quer viver todos os passos daquele livro, ela quer ficar dentro do universo daquele livro por muito tempo, e nisso eu acho que o digital facilita bastante. Legal, Marina, quer complementar? Eu concordo totalmente com tudo que a Mariana falou aqui, então nem vou me alongar muito, mas eu acho que, sim, o digital vem resolver problemas de distribuição, principalmente no Brasil, que a gente está falando de um país gigante, com pouquíssimas livrarias, então livro físico, para chegar em certas regiões do país, mesmo com e-commerce, é muito difícil, então o e-book e o áudio resolvem parte desse problema, e o áudio em especial, eu acho que até na pesquisa Retratos da Leitura do Brasil mesmo, tem uma pergunta lá que é por que, para os não leitores, por que você não lê ou por que não lê mais? E a grande resposta ali é falta de tempo, e o áudio traz essa possibilidade de você poder ouvir fazendo outras coisas, como um podcast, que eu pelo menos sempre escuto lavando louça, fazendo faxina, no carro, enfim, enquanto eu estou fazendo outras atividades, e aí a gente consegue, de certa forma, não superar, mas esse problema da falta de tempo, e da competição pela atenção das pessoas, o grande desafio que se coloca aqui para o mercado hoje. Legal. Rafael, você que é especialista em marketing, como que você enxerga isso que a gente está falando no olhar de que eu estou oferecendo possibilidades para o meu leitor, então, se aquele leitor gosta de impresso, ele vai para o impresso, aquele que gosta do áudio, ele vai para o áudio, você enxerga também que é uma possibilidade para a gente desenvolver o hábito da leitura no Brasil? Com certeza, eu acho o seguinte, eu penso, até com o olhar do que a gente tem feito no momento, e um olhar um pouco mais tradicional, eu acho que hoje em dia o livro compete com muitos outros estímulos, principalmente para crianças e para o pessoal mais jovem, então, muitas vezes, é difícil de você sugerir eu ter um filho de 12, eu sinto isso na pele todos os dias, é muito difícil de você sugerir algo que não seja dinâmico, que não tenha aquela apelação, digamos assim, posso até chamar de apelação, porque realmente é, que é uma inteligência artificial oferecendo conteúdos cada vez mais estimulantes para uma criança através de rede social, coisas do tipo, é difícil de você descolar a criança para um livro, porém, por um outro lado, no meu caso, do meu filho, por exemplo, ele adora mangá, porque já é meio que um cross ali da coisa, tem aquele movimento sugerido e tal, não sei o que, e a história, então ele gosta, eu vejo que é um caminho para ele por ali, o diário de um banana, coisas do tipo, são lugares onde ele pega muito bem e vai muito bem, então eu acho que a gente compete um pouco com isso, agora, se a gente olha para o lado dos surdos, os surdos tem algumas características que a gente encontrou aí ao longo dos estudos com eles e tudo mais, que é que eles têm pouco conteúdo disponível para eles, no caso, por exemplo, de língua de sinais, praticamente não tem, né, se você for ver livros em língua de sinais, eu não conheço, deve ter pouquíssimas coisas, e a gente trouxe um multi-acessível para poder respaldar a galera nesse sentido, então, eles, tudo que a gente coloca para que eles consumam é muito bem-vindo e é muito consumido, é consumido rapidamente, a gente entende que, que quanto mais for feito nessa situação, melhor vai ser, e quanto melhor for a distribuição desse conteúdo, mais fácil esse conteúdo puder permear, para chegar até eles, vai ser mais fácil da gente conseguir novos leitores, principalmente na categoria de pessoas surdas, né, mas eu acredito sim na questão da distribuição digital como um avanço e como um processo de resolver esses pequenos problemas aí, de não, principalmente de não ter tempo, eu, de uns tempos para cá, só ouço audiobooks, eu adoro ouvir, ah, eu estou fazendo uma bike, uma esteira, fazendo alguma coisa nesse sentido, lavando louça, né, como todo mundo normalmente fala, podcasts e livros e tal, eu gosto muito dessa coisa de fazer duas coisas ao mesmo tempo, então eu acho que de fato resolve, vai resolver ainda por um tempo. Legal, Júnior, Rafael, só para complementar o Rafael, tem uma fala que a gente costuma dizer na Storytel, que diz que o audiobook, o entretenimento em áudio, é para quando a sua cabeça está vazia, mas as mãos ocupadas, então é isso, você está dirigindo, você está na academia, então a gente usa muito isso para dar de exemplo, que a gente consegue fazer uma outra coisa enquanto está ouvindo. Sim, uma coisa que eu queria até complementar, que já surgiu a ideia enquanto a gente fazia o primeiro SL Book, foi de poder complementar eventualmente com alguma ilustração, alguma pequena coisa em movimento na página para sugerir uma ambientação melhor e por esse caminho, sabe, para trazer uma obra mais rica, mas não deixar de ser a literatura como foi feita, como foi construída, entendeu? Então são muitas possibilidades aí, né? Legal. Júnior, será que? Vamos testar? Óbvio, ficou bom? Opa, agora sim. Tua voz está até mais bonita, eu acho, que no outro microfone. Legal, então. Vai lá. Eu estou dizendo duas coisas, a primeira que eu percebi a mudança aqui na Europa toda, no começo, quando eu cheguei aqui, era muito livro físico, então todo mundo dentro do trem, estava com o livro físico e agora eu entendo que mais ou menos está um 80% está vendo o livro digital. Então eu vejo bastante, ou está dentro do celular, ou está dentro de um dispositivo próprio para leitura, mas migrou bastante. E as plataformas, elas não são concorrentes, elas são complementares. Assim como a Marina disse, a única coisa que a gente está colocando é a inclusão. A inclusão é onde todos conseguem acessar em um único lugar a mesma coisa, porque senão ele seria de forma exclusiva. Então, nesse formato que nós desenvolvemos, o SL Book, ele atende a todas as pessoas e a experiência é uma experiência nova, como o Rafael colocou. então você consegue trazer para uma nova realidade crianças, você consegue trazer para uma nova realidade pessoas que não têm o hábito da leitura, porque são parágrafos mais curtos, o livro é traduzido de forma integral, a única coisa é que nós mudamos o jeito da entrega. E um outro fato também interessante é levar a possibilidade desses conteúdos para as pessoas que não tinham antes esse acesso, principalmente por falta de língua de sinais. Então, eu convido mesmo a ter a experiência, eu de manhã uso o SL Book e antes de dormir eu tenho um livro impresso e ainda porque é gostoso e a tela não me dá som, então o livro físico ainda é importante. Então é legal ter todos. Legal. Deixa eu, eu tenho uma outra pergunta aqui e vou juntar com uma pergunta que veio do pessoal da nossa audiência aí no YouTube. o que que muda, talvez mais para a Marina e para a Mariana, mas o que que muda o processo de aquisição das editoras quando se tem a possibilidade de trabalhar vários formatos, plataformas de um original? E a pergunta que vem também aí do público, que é da Arlete, Taboada, ela pergunta exatamente isso, como que é o processo de seleção de contos, séries, etc., para publicação em áudio? Então, as editoras hoje, os editoriais, eles têm trabalhado de maneira diferente, existe um workflow diferente, a hora que eu penso assim, não, esse livro, ele pode ir para o áudio, ele pode ir para o digital, ele pode ir para o, sei lá, virar um aplicativo, ou não, o processo é o mesmo, depois que eu fecho o contrato, que eu vou pensar nas possibilidades. Marina, Mariana? É, se eu puder começar aqui, bom, no caso da companhia, hoje a gente tenta, já no ponto da aquisição do livro, ter os direitos dos três formatos, ebook, impresso e áudio. Então, a gente já começa a pensar nesses outros formatos desde o começo mesmo. O ebook já entra num fluxo muito parecido com o do livro impresso, então, o que acontece na maioria dos casos é quando o arquivo do livro impresso é finalizado, a gente tem o PDF que é exportado para a gráfica para fazer a impressão do livro, e tem o arquivo de design que vai para a produção do ebook, então esses processos acontecem paralelamente, e aí o ebook e o livro impresso são lançados na mesma data. Com o áudio, assim, meu sonho é que esse processo acontecesse também, e que os três formatos fossem lançados na mesma data, mas a gente tem ainda muita dificuldade na produção, então eu comentei aqui que a gente tem quatro mil ebooks, seis mil livros impressos, a gente tem hoje cento e poucos livros no formato de áudio, a companhia começou essa produção em 2018 e ao longo desses três anos a gente está com esse catálogo de cem livros, então a escolha dos livros é um pouco diferente, eu não necessariamente estou fazendo todos os lançamentos, eu estou pegando livros representativos do nosso catálogo, a companhia tem acho que 18 selos, eu até perdi a conta desse número de selos, mas livros de muitos gêneros diferentes que a gente precisa representar no formato de áudio até para testar, será que um livro de ficção mais comercial vai melhor do que um livro de ficção mais literária, um livro de negócios, uma biografia, enfim, a gente está no momento de experimentar, então dentro desses 100 livros a gente selecionou, tentou selecionar livros de gêneros muito diversos para fazer essa primeira experiência, agora, livros, a gente não tem ainda nenhum caso de um livro que a gente tenha adquirido especificamente para áudio, para fazer só em áudio, tem casos de livros que foram adquiridos só para ebook, então, por exemplo, os contos e ensaios que eu comentei, geralmente são contos e ensaios de autores que já são da casa e que tem ali aquele conteúdo extra que a gente conseguiu publicar nesse formato digital, ou então a gente tem alguns gêneros que são muito bem sucedidos no digital, por exemplo, romance, romance romântico mesmo, não necessariamente 50 tons de cinza ali, mas também, então, nesse gênero às vezes a gente adquire um livro para publicar só em ebook, e aí já teve casos que foi um sucesso estrondoso, e aí a gente também publicou depois no formato impresso, mas tem casos que também ele continua só como digital, e foi adquirido especificamente para isso, então, acho que no geral é isso. Mariana, quer complementar? Sim, eu estou sempre concordando com a Marina e eu acho que o contrário também é verdade, porque concordar comigo, porque a gente está mais ou menos na mesma situação, na mesma plataforma, a gente vem desse mercado de livros, de interesse geral, então acho que tem uma coisa muito parecida, eu acho que então Marina resumiu o que eu queria falar, com exceção que agora como eu só trabalho com o audiobook, a Storytel só trabalha com o audiobook, a gente distribui ebook também na plataforma, mas é uma distribuição que a gente não produz, eu tenho, eu tenho, eu sou responsável por escolher todos os livros que vão entrar na plataforma, e aí obviamente essa escolha, quando a gente faz o audiolivro, a gente pode fazer em duas situações, a gente faz um sublicenciamento desses audiolivros pelas editoras, a gente entra em contato com as editoras e pede um sublicenciamento, então a gente produz esses audiolivros para a nossa plataforma a partir da aceitação da editora, e como a gente está falando de um app, no caso da Storytel é um app, como é a Netflix, a gente também cria originais para esse áudio, então a escolha, eu sou editora desses originais, a gente já produziu vários, a gente já produziu audioséries e audiolivros exclusivos aqui para a Storytel do Chico Felitti, do Edirinho Silvestre, da Marta Batalha, do André Bianco, de autores muito importantes nacionais, a gente traz agora autores, começa a trazer agora autores internacionais também que estão escrevendo diretamente para a Storytel e vai sair exclusivo em áudio, então são autores que já escreviam livros físicos e que estão escrevendo para a gente em áudio, para sair em áudio com exclusividade e essa seleção é uma seleção como uma seleção de livros físicos, a gente faz a leitura e a avaliação dessas histórias e vê se elas se adaptam para o áudio e se adaptam para o nosso público, porque tal qual uma editora, por exemplo, a gente tem a Companhia das Letras que apesar de ter todo tipo de publicação ainda é considerada uma editora de literatura e de livros mais upmarket, a gente tem a Dark Side que é de terror então assim, todas as editoras elas têm mais ou menos uma personalidade, então a gente procura observar o nosso público, o público do app e saber se aquele livro, se aquela história primeiro tem que ser boa, primeiro a gente avalia a qualidade da história, faz a avaliação da qualidade da história e a partir disso a gente a gente costuma avaliar se o nosso público que a gente tem agora é o público que é assinante da história é um público que se encaixa nessa história e aí a gente faz a negociação para trazer para dentro o nosso catálogo. Legal. Bom, eu tenho várias perguntas que eu tinha feito mas o público aqui ele está animado então já está chegando um monte de perguntas e eu vou pegar algumas e passar para vocês. Essa daqui vai ser legal porque talvez a gente veja os dois lados do balcão. O Sérgio Reis ele pergunta assim na verdade ele quer entender a questão do custo de adaptação de um livro se existe investimento governamental ou não. Então, eu não sei se o pessoal da Wise Hand pode falar um pouquinho do custo que seria de produção desse livro acessível e a Marina e a Mariana falar um pouquinho da preocupação que as editoras têm em pegar, por exemplo, esse projeto a gente vai ter que também investir para ir para o audiobook e tal. Como que é esse processo decisório e os custos? E quem puder abrir números, números são legais. E aí, Júnior, Rafa querem começar? O Rafa fica na frente das operações ali mas acho que ele consegue completar melhor mas basicamente o nosso modelo de negócio como nós temos o livro a gente segue basicamente o que a Marina colocou. Então, a gente espera o editor e a editora enviar o PDF e com a geração desse PDF o próximo passo que nós vamos é a parte do áudio. Então, necessariamente a gente precisa do áudio nós temos toda a equipe para fazer a gravação equipe de locutores e aí depende de cada modelo de negócio a gente pode negociar diretamente com a editora onde ela faz os custos da parte do áudio ou a gente entra com uma participação. depois do áudio gravado a gente vai para a parte de interpretação então os nossos intérpretes fazem a tradução para a língua de sinais usando o próprio áudio então também nós temos os custos da parte dos intérpretes mas o Rafael pode falar melhor naquele que fica na frente das operações mas até hoje nós não usamos nada de verba pública a única coisa que a gente usa ou é verba própria quando a gente quer investir para levar isso para a comunidade surda ou a gente conta com a parceria da editora e até mesmo do escritor mas o Rafa tem mais alguns detalhes aí de como que é feita a gravação Sim a gente é mais ou menos como foi dito a gente pega o pdf final faz uma análise desse material aí o material nesse caso onde a gente fez esse slbook ele foi gravado por um locutor e aí os intérpretes juntamente com alguns surdos fazem uma análise para ver se todos os termos que estão dentro do livro já existem em língua de sinais se não se não são todos são criados novos termos para os termos que não estão digamos assim no nosso dicionário de língua de sinais né e a partir daí é feita essa gravação e basicamente é um processo que parece simples você fala poxa é só ir lá e fazer essa tradução mas na verdade é um processo que é não diria moroso mas bem cuidadoso de ser feito porque precisa ser passada a mensagem assim como está no livro né então como vocês podem ver até o César aí a língua de sinais é uma língua muito visual que sugere uma série de cenas e tudo mais então eu costumo dizer que quando a gente está olhando para a língua de sinais a gente está podendo fazer até uma uma relação com com o Kanji japonês algo do tipo porque você tem uma visualização de cenas né muitas vezes eles interpretam o conteúdo fazendo cenas e é dessa forma que é passado e na questão do livro é a mesma coisa então tem todo esse processo que acompanha e a gente divide isso de acordo com o número de parágrafos que a gente acredita que seja uma quantidade que seja satisfatória para quem tem algum problema com atenção para quem não consegue ver muitos parágrafos na mesma página etc e são cuidados que a gente toma né aí tudo feito no estúdio profissionalmente com todas as técnicas que precisam ser feitas enfim e falando um pouquinho mais de número né só para fechar as empresas investem muito dinheiro em marketing só que na hora de investir um pouquinho na inclusão acaba ficando ah eu não tenho verba para isso mas é porque não enxerga um mercado potencial então assim como investir em marketing é importante é muito importante investir na inclusão que é um mercado virgem que de um lado de cá tem 11 milhões de pessoas querendo consumir querendo comprar o produto e simplesmente não pode porque não está acessível então convido a todos que quiser experimentar conhecer a comunidade é um caminho sem volta legal Marina Mariana e querem complementar como que é o processo decisório de uma editora dizer assim ah não esse daqui vale a pena a gente gastar um pouco mais e oferecer em outra plataforma bom para o ebook é um investimento relativamente baixo então como isso considerando que todo o custo do livro a revisão a tradução preparação de texto design tudo já se pagou para fazer o livro impresso então a gente pega esse arquivo final vai produzir o ebook o custo específico dessa produção é baixo precisa de um profissional especializado para fazer a adaptação não é só apertar um botão como muita gente pensa livros de texto precisam textos simples precisam de menos adaptações livros ilustrados que tenham mais elementos como tabelas gráficos precisam de mais trabalho mas ainda o investimento que no mercado como é hoje se paga facilmente já o áudio varia muito dependendo do que a gente quer fazer com o audiobook dependendo do livro é um processo que varia muito de um livro para o outro por exemplo aqui na companhia a gente está fazendo agora um livro chamado as sombras de outubro que é um livro dinamarquês e aí quando a gente foi olhar o pdf para preparar para a produção do audiobook a gente viu que tinha infinitos nomes em dinamarquês que exigem uma pesquisa muito específica então muitas horas de trabalho de um profissional que foi lá atrás de uma pessoa que fala dinamarquês para conseguir fazer essa pesquisa e depois conseguir reproduzir com um narrador que fala português então esse é um tipo de trabalho adicional que se coloca para o áudio também tem uma expectativa principalmente para livros mais bestsellers da gente usar narradores conhecidos atores famosos por exemplo a gente fez o Sapiens do Yuval Harari com a narração do Antônio Fagundes então você imagina quanto custa ter o Antônio Fagundes lendo durante 20 horas de áudio se fosse a hora a aula ia ser baratinha nossa é bem considerável então com o áudio a gente tem que estar preparado para fazer um investimento maior no estado do mercado brasileiro hoje esses livros a gente não tem a expectativa que esses livros se paguem a curto ou médio prazo na companhia a gente encara isso como investimento para o futuro a gente quer que quando o mercado de áudio comece de fato a pegar por aqui a gente já tenha um catálogo relevante uma coisa alimenta a outra na verdade se não tem catálogo não tem mercado e se não tem mercado é difícil construir o catálogo mas a gente tem que fazer esse investimento inicial Mariana deixa eu só vou até mudar um pouquinho acho que talvez para a sua contribuição ser mais legal imagina o seguinte não sei quantos já ouviram o livro audiobook mas a narração é uma narração pura sem ter a questão de emoção porque aí é o leitor que vai ouvir e as pessoas confundem muito por causa da radionovela todo mundo acha que tem sonoplastia sonoplastia trilha sonora 30 atores tem esse isso é confuso então você acha que a gente está em um limiar de repente com a inteligência artificial a gente percebe que as assistências virtuais cada vez mais a voz está ficando super natural será que daqui nos próximos anos haverá um sistema que você vai jogar o texto e ele mesmo vai conseguir produzir o áudio a gente está muito atento a isso porque sim isso vai acontecer há até uma teoria da conspiração já rolando dizendo que as vozes dos assistentes de agora de Google e de Amazon não sei o que já estão acostumando a gente que as crianças já estão falando do mesmo jeito daquela entonação e aí no futuro isso vai ser muito como vai ter um hábito já no futuro essas gravações todas vão ser muito mais mecânicas existe já a coisa de gravar a voz de pessoas conhecidas e através de um aplicativo você conseguir através das palavras que elas falaram reproduzir as vozes dessas pessoas sem que elas narrem coisas na verdade você vai comprar os direitos do som da voz dessa pessoa e fazer de repente gravar um audiolivro exato isso já existe já é uma tecnologia que existe e sim já existem audiolivros que são feitos com tecnologia com inteligência artificial que são narrados já por inteligência artificial a gente já viu particularmente isso é uma opinião minha não da Storytel eu não gosto eu acho que a minha preferência é uma preferência eu quero que alguém conte essa história para mim eu não quero eu não quero que o intérprete de uma de uma história seja uma inteligência artificial mas isso é hoje a gente não sabe como vai ser essa tecnologia daqui a 5, 10 anos de repente tem uma coisa tão bem feita com uma tecnologia tão incrível que a gente passa a gostar e tem uma outra coisa a partir dessa tecnologia também para pessoas especiais como os surdos cegos não só para ouvir mas como ver essa tecnologia vai se desenvolvendo também para facilitá-los se a gente puder chegar um dia que a gente puder lançar o livro junto com o áudio livro por exemplo por causa dessa inteligência artificial vai ser muito bom para as pessoas que não teriam acesso então é um debate muito grande mas essa tecnologia já existe na Storytel a gente não faz dessa forma a gente depende dos narradores a gente gosta da voz humana é uma preferência a gente entende a gente entende o profissionalismo desses narradores a gente tem muito dessa coisa o narrador famoso ou o narrador que é o próprio autor mas a gente tenta até dar preferência para narradores que são formados para essa narração porque a narração fica muito mais bonita os custos são muito altos de fazer audiolivros então ainda como a Mariana disse ainda é algo que precisa ser escolhido a gente não está colocando tudo em audiolivro ainda mas ainda é uma escolha os custos são altos mas a inteligência artificial está aí e é uma coisa que a gente precisa encarar e saber como é que a gente vai trabalhar daqui para frente porque as oportunidades nos últimos três anos apareceram eu já vi aplicativos mesmo e já mandaram para a história até o teste de aplicativo que eu não sabia diferenciar a voz a voz a voz de inteligência artificial da voz humana então eu acho que não vai demorar muito para que a gente tenha uma popularização desse tipo de processo legal fala lá Júnior só pegando o gancho da Mariana a respeito da de avatar ou qualquer outra coisa automatizada eu venho de desenvolvimento desenvolvimento de avatar e posso garantir que avatar transmite menos do que 10% da comunicação a comunicação efetiva ela só é feita através de intérpretes humanos então é simples é só a gente pegar alguns casos e pedir para o surdo analisar o que está sendo passado por um avatar a tecnologia que eles usam é como se fosse português sinalizado e não realmente libras ou qualquer outra língua de sinais outro detalhe também importante é que libras é uma língua viva sempre tem novos termos como a Marina colocou que tem que fazer pesquisas e quando não existe esse termo a gente tem que batizá-lo e criá-lo dentro de um dicionário e também são as expressões então imagina como que seria um dos trechos do livro do Maurício Benvenuti ele disse que ele tinha uma expectativa e não deu muito certo ele tomou um banho de água fria se você pegar a tradução feita através de um robô realmente o leitor vai pensar que veio alguém e molhou o Maurício e ele só usou uma expressão então para fazer esse uso da tecnologia para transformar um texto em língua de sinais a gente vê que está muito muito longe de acontecer muito mesmo então o que funciona e o que passa emoção o que passa realmente a vontade de você estar consumindo são intérpretes humanos legal a gente a gente falou de machine learning de algoritmo de novas tecnologias e eu vou trazer então uma juntar uma pergunta que eu tinha preparado aqui com uma também que vem da audiência que de novo trazendo como fonte a Retratos da Leitura no Brasil ela diz na última edição que 44% da população já ouviu falar do livro digital ou seja menos da metade sendo que desses que já ouviram falar só 37% leram ou seja um a cada três e 20% ou seja um de cada cinco ouviram já ouviram algum audiobook quem já leu 73% leu no celular e aí vem uma pergunta da audiência que é da Regiane Mendes que ela pergunta assim a nova geração já nasce conectada e isso tem transformado o comportamento do leitor vocês acreditam que essa questão principalmente também do mobile do celular que antes quando surge o livro digital no Brasil a gente tinha um problema também de base de devices porque a gente você tinha que ter um device dedicado você tinha que ter um Kindle um Nuke você tinha que ter sei lá um Kobo a partir do momento que você passa a ter os aplicativos nos celulares e a maioria da população tem celular a gente aumenta uma base potencial então vocês acreditam que essa nova geração digital que já está acostumada com o device ela tem um potencial de passar adotar o audiobook e o livro digital maior do que a população mais antiga só para finalizar eu sempre ouço dos meus alunos a gente pergunta você como se houvesse nessa preferência o digital ou o impresso ah eu prefiro o impresso porque eu posso pegar no livro sentir o cheiro do livro mas o seu neto não vai ter essa relação com o livro ele já vai ser digital então como que vocês imaginam assim esse futuro próximo dessa geração de crianças hoje que até tem já desenvolvido um pouquinho mais o hábito da leitura do que os maiores mas nessa questão do digital quem quer começar vai lá Marina O Cheiro do Livro é o que eu mais ouvia lá em 2011 quando a gente falava com o autor que não queria que tivesse ebook dos próprios livros tipo ai não mas eu gosto do livro impresso enfim eu acho que o livro impresso até não sei se para as novas gerações acho que ainda está cedo para a gente fazer esse tipo de previsão mas ele mais do que o CD ou o DVD por exemplo ele tem ali um elemento até afetivo do objeto livro está todo mundo aqui com o estante de livro atrás eu que trabalho com livro digital tenho um estante aqui atrás outro estante ali então tem coisas que a gente quer até a gente pode talvez ler no celular ou no tablet onde for mas a gente quer ter aquele objeto livro então eu não sei se pelo menos ali no médio prazo se a gente vai ver uma substituição de fato de formato agora pensando nos jovens eu vejo muito pela experiência do selo seguinte que é o selo juvenil aqui da companhia não é um selo que tem participação de ebook ou de audiobook maior do que a média assim os jovens ali de 12 a 18 anos pelo menos querem ter o livro físico querem comprar gostam de livro com brinde livro autografado então eu acho que pra essa geração pelo menos ainda tem a experiência tátil do livro físico pras crianças acho que a gente vai ter que esperar mais um pouco pra ver o que vai acontecer mas pra livro infantil ainda é muito difícil fazer uma adaptação pra ebook pelo menos pra audiobook a gente tem outros recursos talvez a Mariana possa até falar melhor mas pra ebook é difícil adaptar de uma forma que fique que fique boa que fique lúdica não da mesma forma mas de uma forma comparável a experiência com o livro físico então não sei tudo isso pra dizer que não sei posso fazer uma consideração que me surgiu eu vejo muito isso como eu sou uma pessoa de 44 anos um jovem de 44 anos eu comprava muito eu fui DJ durante 18 anos até uma coisa é um paralelo interessante né hoje eu trabalho com pessoas surdas e eu já fui DJ trabalhei com pessoas que gostavam de música né e existe muito a cultura do vinil né desde sempre né então o vinil o disco de vinil ele sempre foi pra gente quando tá comprando o disco de vinil é como se você estivesse adquirindo direto mesmo do artista um material que vem todo rico cheio de informações com letras com material extra com ilustrações e tudo mais então aquilo meio que fazia você fazer parte da coisa pô consegui comprar esse artefato agora eu vou cuidar dele ele é meu tá na minha prateleira e eu vejo muito o livro que tem uma capa dura que tem diversas outras coisas assim nesse sentido como o mesmo recurso como uma coisa onde você compra e você sente que comprou de fato uma obra física e que você se conectou com aquela pessoa né e eu acho que aí a gente entra num processo onde o digital não entrega porque o digital vão ser sempre bytes né que tão ali aglomerados de forma eletrônica e juntos ali mas quando você fala do livro quando você pega uma coisa que é palpável e você tem um cheiro e tem poxa pelo menos no mundo dos discos você tem inúmeras coisas que as pessoas colocam junto nos pacotes especiais o disco com uma gramatura especial mais grosso tal o vinil por exemplo isso estendeu também pro CD conseguiu levar pra frente tinha aqueles boxes né que tinham quatro cinco CDs que vinham com um encarte muito bacana um papel de uma gramatura maior também então isso fazia você ter uma satisfação diferenciada hoje com MP3 com Spotify com coisa desse tipo você já também não tem então são essas essas riquezas assim que eu acho que fazem um diferencial muito grande que eu acho que não podem se perder experiência né Rafael exato a experiência de uso mesmo e da questão de fazer parte quando você gosta muito de uma banda que você vai e compra aquele disco seja CD seja vinil o que for e você traz pra casa parece que agora você de fato faz parte daquilo real né então essa é a minha sensação em relação a essas coisas legal fala Mariana isso é muito interessante eu acho eu acho que o digital ele fica ele permanece ele ele vai ele vai sofrer metamorfoses ele vai sofrer evoluções né o digital como a gente conhece agora não vai ser o digital daqui a 10 15 anos mas o formato digital ele permanece é um formato que não tem volta mais porque a gente a gente cada vez mais vai ter recursos escassos pra produzir coisas físicas e e e e essa questão de distribuição que já que já me começa a pensar que já tá sendo algo muito obsoleto então o digital vem é pra ficar eu acredito nisso é obviamente que o formato desse digital ele muda né é mas eu acho essa relação é interessante o Rafael ter colocado essa essa relação ainda do que a gente tem do analógico por exemplo eu sou uma heavy user de livro né eu sou uma leitora então eu trabalho com audiolivro mas a minha preferência é ler o livro físico porque é o que eu faço né a gente tá aqui a gente tá numa faixa etária de mais ou menos 40 anos a gente ainda a gente é essa geração que em algum momento a gente a gente ainda era analógico e de repente a gente foi jogado no digital né a gente não nasceu no digital então a gente a gente mantém as nossas tradições mas essas gerações novas não tem mais esse hábito por exemplo essa coisa do de você sentir parte com algo físico isso pra geração mais nova isso não acontece e já não acontecia com as classes mais baixas porque assim essa satisfação de comprar o analógico as edições especiais isso são pras classes altas né as classes mais baixas nunca tiveram acesso a isso então o que a gente tem agora é as classes mais altas continuam é ah meu Deus eu gosto de Stranger Things aí eu compro a edição especial eu compro a trilha sonora não sei o que as classes mais altas continuam fazendo a mesma coisa o que você deu com o digital é o acesso às classes mais baixas a terem esse acesso que elas não tinham antes porque agora agora elas agora facilita não todos mas boa parte dessa população essas classes mais baixas tem alguma assinatura né alguma coisa isso ainda eu acho que vai melhorar bastante então a gente na verdade está abrindo espaços né e novamente as classes mais baixas nunca tiveram muito acesso a isso eu mesma venho de uma família muito pobre que era isso eu adorava filme adorava livro mas a gente tinha que fazer uma escolha e não tinha acesso a essas coisas então hoje em dia eu vejo essas pessoas terem então você dá acesso a todo mundo e obviamente as classes mais altas continuam consumindo essas edições especiais eu acho que o livro por ele ser um produto mais mais em conta a gente tem no Brasil livros muito mais baratos do que no resto do mundo a gente ainda tem esse acesso para as classes mais baixas de livro mas eu acho que também tem essa coisa de boxe edição especial brinde a gente está falando para um público que é mais jovem por exemplo a Marina falou agora a gente trabalha com esses livros infantos de veneno com brinde com pôster com figurinha e não sei o que e eles adoram então é um outro ainda é um acesso exclusivo esse tipo de consumo legal acho que essa discussão tem a ver com uma outra oi fala lá Júnior só para fechar aqui a Marina disse muito bem ela colocou de forma perfeita a diferença é que o digital ele propõe duas coisas a acessibilidade dar acesso a todos e a inclusão então o digital ele vem para romper essas barreiras mas todos aqueles que já tinham acesso a comprar os box deluxe ainda vão continuar tendo mas o digital promoveu exatamente a acessibilidade e a inclusão legal acho que isso tem a ver com uma outra pergunta que vem aqui do pessoal que é da Beatriz Helena Lopes que a gente está falando dessa questão multiplataforma muito no conceito cross-mídia ou seja o mesmo conteúdo que a gente tem o impresso a gente tem o audiobook a gente tem o digital a gente tem o acessível mas ela pergunta o seguinte gostaria de saber qual visão de vocês a respeito de uma abordagem mais transmidiática com adaptações da obra para melhor aproveitar os diferentes formatos ou seja será que as editoras já têm pensado nisso nessa possibilidade de repente eu tenho um livro impresso com um conteúdo aí eu vou para o audiobook com um conteúdo adicional que vai complementar aquilo aí o digital tem de repente um audiovisual que complementa projetos transmídia eles são por que que eles não são comuns numa sociedade de rede como o Castos falava ou na cultura da convergência que o Jenkins traz por que que a gente ainda não está acostumado com projetos transmídia no mercado editorial quem ajuda a responder essa pergunta é acho que eu posso dar um exemplo grande disso porque está acontecendo na Storytel primeiro assim é transmídia porque a Storytel trabalha 90% com catálogo que vem de livros físicos então a gente está fazendo audiobooks de livros físicos então isso já é uma realidade dentro do mercado audiovisual por exemplo isso já é mais do que normal a gente está começando a ver isso no mercado editorial mas a gente tem a gente tem exemplos que estão indo muito bem nesse sentido e eu vou dar dois exemplos aqui a gente tem um autor chamado Guga Mafra que é um podcaster e ele escreveu um livro que a gente lançou primeiro em áudio e foi o nosso primeiro lugar durante bastante tempo e agora está saindo pela editora Melhoramentos então eles entraram em contato com a gente interessados em negociar o direito do livro físico a gente negociou eles estão publicando agora pelo Melhoramento outro caso interessante que até alguém perguntou aqui sobre o caso da Elk a gente lançou com exclusividade era um projeto da Storytel o audiolivro da mulher chamada Mulher Maravilha que é biografia da Elk Maravilha e também foi um sucesso para a gente e a Todavia entrou em contato com a gente e negociou então a gente hoje em dia a gente está fazendo a gente começou fazendo o processo de entrar em contato com as livrarias e negociar licença para áudio e agora a gente está fazendo o contrário a gente está pegando os nossos originais e está negociando com as editoras para sair em livro físico então eu acho que isso é um processo a partir do momento que se abre eu já vi e-books também sendo publicados em físico eu vi agora recentemente aquele caso Evandro o caso Evandro é um exemplo muito interessante porque ele nasceu é um podcast de jornalismo investigativo foi lançado como podcast e agora virou uma série não sei se uma série é um filme na Globo e foi lançado pela HarperCollins em físico então assim o áudio começa também a ser transferido para o físico e para o áudio livro a gente tem visto isso cada vez mais e eu acho que a tendência realmente é você tem uma boa história e essa história ser publicada na maior quantidade possível de mídias de plataformas e novamente alguém falou isso aqui e eu acho que e eu concordo 100% assim deixa a audiência escolher o que vai ser melhor para ela tanto seja o físico quanto o áudio quanto o filme não importa você tem uma boa história e não importa qual é a mídia que você vai escolher desde que você acesse quanto mais plataforma você oferecer mais acesso mais inclusão também e isso é importante Marina lá na companhia tem algum projeto assim realmente com características transmídia em que cá em uma mídia ela complementa a outra ou existe mais uma uma repetição assim né ou mesmo conteúdo nessas diversas plataformas é na companhia a gente está falando de uma editora tradicional né então por mais que a gente adquira os direitos ou tente adquirir os direitos de ebook audiobook e livro impresso ao mesmo tempo a gente está falando de livros que foram escritos pensados para serem lidos em geral de forma linear tendo livro impresso ali como referência né então o que acontece já aconteceu são projetos pontuais assim por exemplo ah estou lançando uma biografia no livro impresso ela tem um caderno de fotos de 16 páginas que foi o que coube ali mas tem uma série de outras imagens que o autor também gostaria de colocar no ebook eu posso colocar isso porque eu não tenho limite de páginas então ali a gente consegue um ebook com conteúdo extra ou ah esse autor colocou várias referências de livros de filmes de sites aqui nesse livro no ebook eu posso encher o livro de links então talvez fique uma navegação mais interessante ali para o usuário então eu diria que sei lá 90% dos casos é uma transcrição pura e simples de um conteúdo para o outro no áudio a gente raramente coloca algum conteúdo adicional também pelo menos nos livros que a gente já produziu e tem esse tipo de de adaptação pontual dependendo do conteúdo do livro fora do mercado de editoras tradicionais tem várias experiências acontecendo assim que se aproveitam de recursos específicos do áudio ou do digital tem uma experiência que eu gosto muito de mencionar que é do do google eles fizeram uma série de livros que estão disponíveis só no google play e que são pensados justamente para você ler ali dentro daquele ambiente então tem um livro por exemplo que é baseado no google maps você entra no google maps e vai navegando ali por uma rua e aí tem algumas portas que você pode entrar e aí dentro da porta tem um pouco do texto então tem essa essa navegação ali por lugares que é super interessante enfim mas foi um livro que já foi pensado escrito para ser lido nesse formato então é um negócio totalmente diferente que na companhia a gente ainda não não teve muita oportunidade de fazer legal olhando aqui as perguntas só para a pergunta da da Ike da Elk da Elk Maravilha foi da professora Lina Crepaldi tem uma outra pergunta aqui que eu acho que já foi respondida da Maria Erenita Primo que ela queria saber do processo do livro físico para o áudio acho que o pessoal já falou deixa eu ver aqui vou trazer uma pergunta minha agora para o Júnior e para o Rafael o SL Books é um formato que as editoras que aderiram ao portal livro acessível ele pode ser esse formato ele atende as definições da LBI da lei brasileira de inclusão você sabe me dizer isso sim nós já fizemos a tecnologia nós já deixamos ele todo adaptado para atender todo tipo de necessidade especial então e por ser um formato diferente o que é um formato patenteado pela Wise Hands ele não entra em nenhum outro impedimento legal com as outras distribuidoras ou editoras visto o lançamento junto com a grande editora nossa não feriu nenhum contrato que ela tinha com os grandes parceiros inclusive a gente está aberto a fazer as parcerias com os grandes distribuidores também porque o que é promover acessibilidade se o conteúdo não estiver acessível para todos a gente não quer ter o livro guardado dentro da nossa gaveta o que a gente quer é cada vez mais tornar isso na casa de cada um então assim a gente procurou atender todas as legislações e quanto mais pessoas utilizarem mais a gente consegue fazer a correção a nova adaptação e inclusive para colocar isso de uma forma governamental ou alguma outra coisa assim porque é muito interessante imagina uma criança de 5 anos que ela vê os coleguinhas acessando os livros e ela não tem a mesma experiência simplesmente porque ela é surda então imagina que a gente tem um dispositivo que na hora de fazer a integração entre as crianças a apresentação a gente coloca um tablet ali e fica uma coisa digital para todos a gente está falando tanto do SL Books mas talvez o pessoal não tenha conseguido imaginar o que é então a gente tem um videozinho Rafael Junior que o Pedro vai colocar só para a gente entender um pouquinho mais o que é o SL Books você pode colocar Pedro por favor Endes apresenta a evolução da leitura com o primeiro livro digital multiacessível o SL Book nele a inclusão e acessibilidade acontece para todos possibilitando que surdos cegos disléxicos pessoas com déficit de atenção possam compartilhar um único livro acesse slbook.shop e experimente o primeiro capítulo grátis querem comentar alguma coisa ou o vídeo já Rafael acho que está no mudo mais uma vez ali tem só um pedacinho que apareceu mas o formato é justamente aquele onde você tem um texto na parte de cima depois você tem na parte de baixo uma janela em um formato widescreen e logo abaixo o player de áudio então o áudio ele vem desvinculado do vídeo para que a pessoa possa ouvir se quiser e tem também a parte de libras que está ali que é o vídeo no caso que pode ser tocada também sem áudio nenhum para a pessoa acompanhar e fazer a leitura e a hora que você vira a página se você estiver usando um tablet você passa o dedo ele vira como um livro tradicional então a gente quis trazer essa experiência inclusive para quem ouve com o barulho da página virando e tentar aproximar um pouco mais da experiência de leitura do livro tradicional legal a gente já até passou do horário que a gente tinha previsto então vou fazer uma última pergunta depois a professora Fernanda assume lembrando que esse encontro ele é promovido pelo curso de especialização em produção editorial aqui da FAPCOM então eu queria perguntar para vocês se se o profissional do livro hoje devido a esse novo cenário esse novo contexto de multiplataforma ele precisa ter novas habilidades e competências então como que vocês enxergam um profissional pronto para ir para mercado e trabalhar nessa área quem que pode ajudar é uma ótima pergunta Wanner mas são tantas mudanças que aconteceram nos últimos anos e para diversos pontos ali diversos cargos dentro de uma editora então por exemplo dentro do departamento bom o departamento de produção obviamente continua produzindo para o livro impresso mas tem que também ter o olhar para o digital entregar o arquivo de uma forma que seja que esteja limpo né e possível de produzir o livro digital da melhor maneira o departamento editorial claro está cada vez mais pensando nesses outros formatos então o ebook já é mais ou menos uma rotina então todo mundo dentro da editora da companhia sabe que todos os livros ou quase todos vão sair em ebook e em livro físico mas cada vez mais no áudio né então ao longo desses últimos três anos que eu tive coordenando a parte de áudio por lá cada vez mais editores felizmente vem falar para mim ah tem o autor x que é fala de uma maneira ótima ele gostaria de narrar o próprio livro ou então por que a gente não faz livro x com um autor tal então isso está se tornando uma rotina também infelizmente no departamento de arte por exemplo a gente tem pessoas que pensam em capas maravilhosas e ali a capa que fala com a quarta capa que tem uma imagem pensando no e-commerce agora que a gente só tem uma imagenzinha deste tamanho a gente precisa de profissionais que saibam fazer coisas que funcionem nos dois formatos produzir um objeto bonito que as pessoas queiram ter mas que também comunique o que é o livro naquele formato mínimo que a gente vai ver dentro do e-commerce então eu acho que hoje o profissional da cadeia editorial precisa ter sempre os múltiplos formatos na cabeça por mais que para as editoras tradicionais o livro físico continue sendo o principal produto quanto mais a gente conseguir pensar em todos desde o começo da vida do livro melhor para o livro Mariana quer comentar? eu acho que o grande pulo do gato agora é esses estúdios multiplataformas corram atrás disso estejam conectados a essas visões novas essas possibilidades novas a gente eu concordo com a Mariana assim quem o editorial a edição a aquisição e produção continua a mesma a gente a gente traz para dentro do mercado editorial na verdade novos profissionais que não são especializados em mercado editorial mas são especializados no digital então por exemplo na Storytel a gente tem todo o processo a gente tem o departamento editorial que vai fazer a escolha do livro que vai fazer os processos de revisão de preparação e de edição do livro normal mas em vez de a gente mandar esse livro para a gráfica ou transformar esse livro num e-pub a gente vai gravar esse livro então a partir desse momento esse livro entra num segundo processo editorial que é um processo editorial de áudio então eu tenho editores de áudio fazendo cotejo eu tenho revisores de áudio eu tenho engenheiros de som envolvidos nesse processo então o audiolibro é como se você fizesse o processo duas vezes o editorial e depois o editorial de áudio com esses profissionais então a gente traz para dentro do mercado editorial profissionais que não eram desse mercado mas que somam nessa qualidade essa expertise de tecnologias digitais Legal Junior, Rafael vocês querem comentar alguém que está interessado em entrar numa startup quase se tornando uma unicórnio que tipo de competência e habilidade deveria ter deve ter Ok dessa parte também mas eu acho que o ser humano todo eu acho que ele tem que pensar como um todo pensar em todos a Marina colocou muito bem de dizer olha uma capa ela é tão bonita e muitas vezes ela não está em alto relevo então você já excluiu o cego de ter aquela beleza daquela capa então você já está tirando 5% da população que não consegue enxergar essa capa bonita simplesmente ele conseguiria ter a sensação fazendo ela em alto relevo e para a área do digital fazer uma audiodescrição bem caprichada você consegue passar todos os detalhes então eu acho que a grande diferença é que a gente não tem que começar a pensar mais em casos pontuais e sim pensar no planeta sim pensar em todas as pessoas tem espaço para todo mundo as coisas não são concorrentes elas são complementares e eu acho que quando você enxerga assim nós da Wise Hands nós somos um grupo de pessoas que se importam com pessoas então no nosso time nós temos surdos cegos cadeirantes homens mulheres jovens idosos a gente sempre consegue ter uma solução global porque a gente senta na mesa e pergunta para todos como que é a solução então eu penso assim quem tiver numa startup quem tiver numa grande empresa numa empresa tradicional acho que tem que começar a pensar um pouquinho como que é eu dou um grande exemplo é do ISO 9000 é a pesquisa de satisfação do seu cliente alguma vez você já perguntou para o seu cliente surdo como ele está satisfeito com o seu produto como ele faz um pré e um pós-vendas acho que a gente tem que começar a pensar num todo legal bom eu vou me despedir aqui eu quero agradecer a presença de vocês foi um prazerzaço nesse sábado pela manhã dois dias antes do meu aniversário estar com vocês quero lembrar que para os meus alunos que sábado que vem a gente começa a nova disciplina então me aguardem e eu passo a palavra então à professora Fernanda que vai finalizar agora o nosso evento inclusive dando a palavra para vocês aí também dar um tchauzinho para a turma então Fernanda é com você Oi pessoal obrigada Wanner pela condução aqui nossa a gente poderia ficar também o dia inteiro né eu acho aqui falando a gente até passou um pouquinho agradeço a disponibilidade vou pegar aqui o gancho só para fazer também um adendo final né porque o Wanner acabou perguntando sobre essa formação que o profissional tem que ter né trazendo aqui para a nossa responsabilidade também né aí eu fiquei pensando como a gente está num momento até de redefinição da matriz do curso vocês trouxeram muitas coisas para a gente pensar também nesse profissional que tem que pensar nessas várias plataformas né e principalmente na inclusão então eu agradeço por esse debate por essa reflexão e aí eu vou passar a palavra então para cada um vou seguir a ordem aqui que a gente foi seguindo desde o início Mariana se puder fazer tua despedida algum comentário final ah eu gostaria de agradecer a participação o convite foi muito prazeroso ver o ponto de vista de cada um receber as perguntas do público agradeço a Fábio também pelo convite é só deixando aqui os dados para quem quer conhecer mais a Storytel basta baixar o aplicativo no celular você tem duas modalidades a modalidade de assinatura é uma modalidade gratuita a gente está com um catálogo muito interessante nosso catálogo tem obras em português e obras em inglês também além dos e-books e eu esse sábado agora saiu na Folha de São Paulo uma matéria de Folha inteira de página inteira sobre um original que a gente acabou de publicar chamado Rainhas da Noite do Chico Feliz que a gente vai lançar essa semana também tem uma matéria linda na Folha de hoje que pode também dar um pouco mais de luz sobre essa produção de áudio inclusive em áudio eu convido vocês a fazer essa experiência na Storytel e entrar em contato depois com a gente e dizer como é que foi essa experiência obrigada obrigada Mariana agora aí o pessoal da Wise Hands Rafael ou Júnior bom eu queria agradecer a vocês todos é sempre muito bacana participar desse tipo de conversa eu acho que a gente sempre cresce junto quando multiplica as opiniões e a gente ouve todo mundo eu queria fazer um convite para todo mundo que está agora fazendo parte desse nosso universo que a gente está trazendo esse assunto à tona para começar a pensar a inclusão de dentro para fora para poder trazer isso como a normalizar a inclusão e a acessibilidade porque a gente de fato precisa colocar as pessoas todas no mesmo nível ou pelo menos começar a fazer isso a gente sabe que tem muito campo para fazer e muitos trabalhos a ser feitos na verdade mas eu acho que se todo mundo fizer um pouquinho todo mundo começar a pensar de forma inclusiva e prestar atenção no que precisa ser feito para que os outros possam ter o mesmo acesso que a gente tem vai ser maravilhoso e aí eu queria convidar também as pessoas que têm algum um deficiente auditivo na família um surdo que entrem em www.cadastrodesurdos.com.br e façam ali o registro nesse cadastro que a gente tem feito para juntar essa população para a gente poder ter dados mais precisos de todo mundo para a gente poder levantar a situação desse pessoal atualmente visto que pelo IBGE por exemplo a gente não tem essa facilidade de ter dados atuais e acho que basicamente é isso vou deixar um pouquinho para o Júnior falar legal obrigado a todos vocês foi uma honra participar desse bate-papo aprendi muito conheci pessoas interessantes aqui muito bacana e também deixo o convite para a gente pensar cada vez mais em cada situação se eu fosse surdo como é que eu teria acesso a essa informação se eu fosse cego as coisas mais simples assim que a gente faz no dia a dia e aí a gente vai criando dentro da nossa mente esse processo de inclusão e acessibilidade de forma natural então nós estamos aqui Fernanda muito obrigado por isso o Vânia pela produção aos intérpretes César e Monique eles fizeram essa conexão com a comunidade surdo e mais informações wisehands.org é o nosso website a gente tem a gente está aberto para resolver todos os problemas de comunicação com todas as pessoas e todas as empresas Obrigada pessoal agora a palavra então para a Marina por favor Obrigada Fernanda obrigada mais uma vez pelo convite a conversa foi ótima obrigada a todos pelas perguntas também foram excelentes a conversa foi muito boa se eu puder deixar uma coisa aqui desse debate é que pensem que todos esses formatos que a gente está falando são complementares e não concorrentes então para os alunos aqui do curso o que eu posso recomendar é leiam livros físicos leiam ebooks de várias editoras ouçam audiobooks de vários gêneros se familiarizem com esse universo novo que está crescendo e vamos experimentar com formatos novos sem medo É muito bom sempre bom lembrar mesmo gente então acho que a gente vai ficando por aqui agradecer a audiência agradecer a vocês convidados ao Honor pela mediação aliás parabéns antecipada também o Honor não sabia é libriano aí valeu e o que eu ia falar também ah gente só ia dar um recadinho aqui final para quem tiver interesse no certificado foi postado um link já foi postado foi postado um link aqui para emissão do certificado né para ter o certificado você tem que responder a esse formulário aí que foi colocado tá se não caso contrário não recebe muito obrigada pessoal e um bom sábado aí para vocês até mais até tchau 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 gente tchau 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 tchau